Asatoma, Asat Gamaya, Tamasoma, Jyotir Gamaya, Mrityorma, Mritan Gamaya, Om Muito bem, estamos de volta. Vamos falar hoje na nossa série Jyotchan Namastê, hoje número 43, sobre os três níveis das nakshatas. Aproveitando que a gente vai estar passando de escorpião para Sagitário, acho que vale a gente parar e falar um pouco sobre um tempo que mais pra frente a gente vai desenvolver mais. Eu passei um tempo aqui me divertindo fazendo esse desenho, eu vou procurar botar a foto disso lá na miniatura do vídeo, que ficou muito pequeno aqui na imagem, mas eu vou explicar ele. Só que antes disso eu queria fazer uma correção do vídeo anterior, que eu estava falando sobre a lua, e aqui está duro, e aqui está escorpião, e aqui está três graus de tudo. Bom, aqui está três graus de escorpião. Então, esse primeiro pedaço daqui é o lugar de exaltação da lua, esses três primeiros graus. Agora hoje eu achei esses pilores de novo, então dá para começar a fazer um negócio mais bonitinho. Então, de zero a três graus é o lugar de exaltação da lua no signo de touro, e de zero a três graus de escorpião é o lugar de debilitação da lua em escorpião. O restante, esses vinte e sete graus além, é o Mula Tricomo. É o lugar onde sim eu fiz a descrição de que é o lugar onde a lua julga, etc. Estava muito cansado, no último vídeo, foram uns quatro, cinco vídeos gravados juntos, então peço desculpas aí pela falha, a falha nossa corrigida. E vamos para esse tema, que é da Saturaya dos Itamas e as Nakshakras. Bom, apagando aqui, depois eu pego uma água para apagar a estrutura aqui melhor, mas por hora vamos voltar aqui para o vídeo. Então, eu já falei em outros vídeos, que o primeiro terço do Zodíaco é um terço de Hades, como está mostrado aqui nessa primeira parte. O segundo terço é um terço, deve vir mais ou menos até aqui, de Tamas. Aqui no primeiro terço está de Ares a Câncer, no segundo terço está de... Ares a Câncer, no segundo terço está de Leão a Escorpião, e no terceiro terço está de Sagitário a Peixes, que é o que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer um círculo inicial, e aí depois eu pinto o outro. Então, vamos lá. Então, esse primeiro terço, ele vai ser dividido... Aqui, a gente vai fazer uma pizza de Hades, botei só um leve. Aqui a gente vai fazer o segundo terço, que é de Tamas, que eu vou botar o segundo. E o terceiro terço é de Sato. Eu estou evitando passar muito próximo aqui, porque senão o Pelô fica machucado. Aí fica porrando tudo. Então, isso daqui está aqui. Qual é a ideia nesse sentido? Os primeiros signos do Zodíaco nos trazem uma energia de criação. Os quatro... O segundo terço, que é de Leão a Escorpião, traz um momento de que a matéria já foi criada, e se mergulha mais profundamente na matéria, se acredita que a matéria é a finalidade. E no último terço, Sátua começa a se, digamos, desmaterializar, transcender, olhar para além da matéria. Que é o signos que a gente vai falar, Sagitário, em diante. Bom, aí no outro vídeo aí, eu já não lembro mais qual, eu falei sobre os terços intermediários dentro disso. Então, aqui tem 120 graus em cada um deles. E por redor do 80, que não bate certinho, mas bate mais certo com as nakshatras, que a gente vai ver. Três nakshatras de 13 graus e 20, dá 40 graus. Então, esse primeiro terço daqui, sempre o primeiro terço, vai ser de Radjus. Então, aqui é 120, aqui, vamos mudar o piloto, estou aumentando aí a dinâmica. Aqui vai ser 240 graus, aqui vai ser 160, mais ou menos, e aqui vai ser 200, mais ou menos. Então, e aqui, eu não vou escrever, porque o quadro ficou pequeno, mas vamos lá. O primeiro terço de cada um desses terços vai ser Rajas. Então, isso significa que, tanto no processo de criação, quanto no processo da matéria, quanto no processo da espiritualidade, há um impulso de Radjus para mudar a direção das coisas que estavam vindos até ali. Então, eu estou aumentando a dinâmica, estou ligando um zoom ali naquele outro desenho. Depois que esse processo de criação, processo de alguma forma, estruturação e processo de dissolução, é iniciado, vem um segundo movimento, para dar forma, que é o princípio de Thomas, para fazer com que aquilo fique estável, para fazer com que aquilo possa, de alguma forma, entre aspas, crescer, possa se desenvolver, possa aumentar de tamanho, que é a ideia de que Thomas está fazendo com que a materialidade se expanda. Ah, mas o Thomas não é parado? É, é parado, mas assim, a consciência está ficando cada vez mais material, no certo sentido. É, mas como é que isso fica no saco? Aí vai ter o Capricórnio ali no meio, etc e tal. E o último terço é um terço sático. É um terço onde as lições do que foi acontecido dentro daquela região são aprendidas e prepara-se para ter um novo entendimento sobre a vida. Ó, então, aqui está ampliado essas fatias de pizza. Ok? Então, antes a gente tinha três pedações de pizza, que era nessa parte mais externa, a jásica. Vamos fazer assim. Essa parte externa, a jásica. Tinha o pedação de pizza tamásico, que vinha até aqui. Opa, tem que continuar ali. E tinha um pedação de pizza sático, e aí está aqui fora. Vamos fazer isso só pela metade. Bom, então, nesse segundo nível, está havendo uma relação dentro do princípio que está governando. O primeiro princípio é o mais importante, no sentido de que está se fazendo uma direção da consciência. O primeiro terço está fazendo a consciência sair de um estado de inatividade para um estado de manifestação. E aí ela passa por três processos. O processo super novo, o processo onde a coisa começa, de alguma maneira, a esfriar um pouco e começar a ganhar forma. E o processo onde essa forma começa a ter o princípio da vida ali estabelecido. Aí, depois, bem, o princípio da vida estabelecida, ele começa a se transformar em uma coisa individualizada, de uma forma mais palpável. Depois, ela começa a, digamos, caminhar com as próprias pernas. E, em certo sentido, depois ela entra em crise um pouco, perguntando se a vida é só isso. Aí, chega em Sato, ela descobre a espiritualidade. Só que essa descoberta da espiritualidade ainda é muito rajásica, ainda muito intensa, sagitariana, etc. Depois, ela passa por alguns processos de que ela tem que trabalhar a espiritualidade, que é a questão do capricórnio e mais ou menos do aquário. E depois, essa espiritualidade, ela se manifesta de uma maneira mais pacífica e mais tranquila, que é aquário e peixes. Então, esse é o primeiro nível, fora, rajas, tamas, sato. Aí, tem o segundo nível, que vai ser rajas, 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 tamas, rajas, sato. Tamas, rajas, tamas, 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 sato. Sato, rajas, sato, tamas, sato, sato. Ok? E aí, agora a gente vai chegar nas mais chatas. Bom, aí, dentro de cada uma delas, vai ter um nível terciário, que é como esses processos, dentro de cada um deles, vai ficar acontecendo. Então, sempre a primeira naquixada de cada uma delas, vai ser um movimento rajas. Então, a naquixada de número 1, a naquixada de número 4, a naquixada de número 7, a naquixada de número 10, a naquixada de número 13, a naquixada de número 16, a naquixada de número 19, a naquixada de número 22, a naquixada de número 25. São naquixadas no nível terciário, rajas. Isso eu ainda não estou explicando hoje, porque é mais informação analítica primeiro, para estruturar a cabeça ocidental. E aí, depois, a gente dá significância, é isso. As naquixadas de número 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 e 26. São naquixadas que, no nível terciário, elas são tamásicas. E as naquixadas de número 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. No terceiro nível, são sáticas. Então, nesse sentido, cabe ressaltar que a naquixada de número 27, ela é puro sátua. Porque ela é sátua nos três níveis. Sátua, sátua, sátua. A naquixada de número 1, ela é puro rajas. Rajas, 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 rajas. É assim que normalmente se anota o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível. E a naquixada de número 14, ela é tamás, tamás, tamás. Então, eles são pontos de inflexão importante no processo da consciência. No início, a consciência se expande de uma forma amórfica para algo que está se morfizando. Aí, esse processo acontece dentro desse terço rajas, que termina em câncer. Quando passa em leão, ela passa a se egoificar e ficar, digamos, mais estável com a crença na matéria. De leão até, como é que é o nome disso? Escorpião. E quando chega em sagitário, que é mais ou menos porque a gente está gravando esse vídeo, esse processo começa a se transformar em plumo da espiritualidade. E vai passar por um período mais rajásico, com o sagitário e uma parte do capricórnio. Um período mais tamásico, com o capricórnio, um período do aquário. E um período mais sático, que é o período do aquário e do peixe. Então, esse é um desenho que estava aqui em miniatura. E, digamos assim, estava dando para ver nada ali no vídeo. E agora está mais expandido. Uma coisa que cabe notar é a relação entre os signos que são... Aqui, as nakshatras, elas têm uma relação com os princípios criacionais. Rajas é Brahma, no sentido de que ele está começando um processo. E, em um certo grau, Tamas é Vishnu, no sentido de que ele está dando manutenção, que ele está dando estabilidade. Em um certo sentido, Shiva é Sato, quem está gerando transformação, está gerando mudança da forma. Ué, mas eu sempre soube que Tamas era um negócio ruim e que Sato era um negócio bom. Como é que o Vishnu não é Sato, etc e tal? É porque são atributos que a gente está falando. O atributo de Vishnu que a gente está falando aqui é de manutenção. E, nesse sentido aqui, Tamas está mantendo a consciência na forma de matéria. Vishnu mantém o universo como um todo. Mas, ok. O Shiva, ele está, nesse aspecto de Sato, transformando o processo anterior em um novo processo. De uma maneira mais completa, Vishnu é muito mais sátrico, Shiva é muito mais tamásico e Brahma é muito mais rajásico. Mas, isso não é nesse sentido que a gente está falando aqui. Agora, a gente vai para, para onde? Para entrar nesse ajustado. Vamos lá. Namastê. Prepare-se para o incrível mundo do Diotes. Envie um e-mail e vamos nessa. Namastê.